Oi gente, a Prefeitura de Santos lançou o programa Clube do Servidor, que vai beneficiar quase 16 mil funcionários ativos e inativos. O pessoal terá descontos em lojas e serviços da cidade. Basta apresentar o olerite e um documento com foto. A lista dos estabelecimentos cadastrados você encontra no Santos Portal. E vai começar a campanha Novembro Azul. Agora é a vez dos homens com mais de 45 anos realizarem exames para a detecção precoce do câncer da próstata. Basta procurar uma policlínica de Santos e solicitar o exame e quem apresentar alterações terá prioridade no atendimento. A campanha começa na próxima segunda-feira. Se você está pensando em ganhar um dinheiro extra com as festas de fim de ano, anote aí o Fundo Social de Solidariedade abriu 40 vagas para o curso de geração de renda Delícias de Natal. Os detalhes sobre o curso e as inscrições você encontra no Santos Portal. Até a próxima!